A procura que se situa no canto superior esquerdo do ecrã ganha uma nova funcionalidade de poder pesquisar também nos registros de algumas entidades da aplicação, dentro de alguns dos campos dessas entidades. Antigamente, apenas se podia procurar pelas opções dos menos. Agora, é também possível procurar nos próprios registros. Dessa forma, a lista de resultados passou a ter mais um bloco que se chama Registros e que lista linha a linha os diversos registros dessas entidades que contêm os dados que pesquisou, sendo que essas linhas permitem navegação para o ecrã associada à entidade, posicionando-se no registro correspondente. Basta clicar em cima do registro. Caso note que, por alguma razão, algum registro não esteja a aparecer nos resultados, existe também um novo tabulador com o nome Busca Instantânea no já existente utilitário de Sistema Correção de Dados que permite, a qualquer momento, efetuar uma reindexação dos índices utilizados nesta pesquisa. Estes índices são preenchidos automaticamente quando a aplicação detecta que esta funcionalidade ainda não se encontra instalada na base de dados, situação que poderá ocorrer quando são feitas atualizações ao sistema PHC-FX. Estes índices são preenchidos de Sistema Correção de Dados